...para iniciar o curso na academia de polícia e o governo até agora não sinalizou, com mais 2 mil possíveis excedentes a tornarem policiais. Nós estamos cobrando 24 horas. Toda hora chega policial no sindicato pedindo para a gente ajudar na agilidade da aposentadoria. Tem uma fila para aposentar. E o governo estrategicamente está segurando também porque sabe de falta de material humano. Então, é um caos. E quem sofre com isso, Eduardo? Porque uma ação dessa é audaciosa. Se o cara, se uma quadrinha tem peito para fazer isso, coragem de fazer isso, imagina o cidadão de bem quando um tipo de bandido igual a esses invadem uma casa, fazem um sequestro de um pai de família, de uma moça. Então, infelizmente, é o caos. E não é viver de passado. Ontem, conversando com o Zé Maria Cachimbim, a respeito disso, a gente dizia, falou, ó, toda ação tem uma reação. E teria que ser na mesma altura da audácia deles. E quem tem a audácia disso, com certeza, a gente sabia que eles iam reagir. E a polícia também reagiria. E a maioria ficaria no mesmo local. É o que acontecia antigamente. Eles não faziam duas vezes. Então, isso a crise faz que eles viram um herói, mas no bastidor. Porque o Estado não dá resposta. Você prestou atenção, ô, Lúvio, você prestou atenção no que o Toninho Bipouco falou? O cara que as potes seriam na delegacia, a polícia ia atrás. Ele ia reagir, a polícia queimava um cara. É isso. Defendeu a polícia legalista. Legalista. Sim, mas quem tem coragem já transpôs uma linha. Que até no submundo, antigamente o cara sabia, eu não posso matar policial, eu não posso barbarizar a família, eu não posso estuprar a mulher, eu não posso invadir a delegacia. Porque tinha uma linha limítrofe. No bastidor, no submundo, tem mensagens que nem tem contrato assinado. Mas existe esse contrato. E quando ele sabe, ele sabe a reação da sociedade organizada, do braço armado do Estado. Só que os tempos mudaram e todo mundo só pode ficar lamentando e vivendo, igual um falou comigo. Nós estamos vivendo de passado. Polícia, bandido, sempre que sucumbiu o policial, sucumbi a sociedade. Mas só que havia uma reação. Não é bravata, não sabe o que é? Medo. Porque todo mundo tem filho, tem esposa. Não é isso? Então a polícia reagiu à altura. Nesses casos, a maioria deles reagiam. E ficava no mesmo local. Pois é. E quem, né, quem tá arrepiado com essa palavra do Toninho, escuta que a próxima matéria é uma entrevista do Renato com os meninos que foram presos. Os meninos falaram que nada, filha, sexta-feira eu tô na rua, pronto, tá de novo. Tão podendo tudo hoje, hein, Toninho? Porque a polícia tá piada, como diz o outro. Ela tá com as mãos amarradas. Cheio de tese, cheio de... Cheio de conversões acadêmicas, cheio de tecnologia. E ninguém tá aí pra rua, caralho. E ninguém vai pra rua. É guerra. E quem vai e dá um tiro, pega a corredoria. Pega a corredoria, vai pra rua. É verdade que o Cabo Júlio e o Duval hoje tão mandando a polícia civil? Desculpa, eu tô falando. É o que eu tô falando comigo. Você vai ter até uma reunião sábado, no sítio de João Leite. Do João Reis. Do João Reis. Do Dr. João Reis, em Brumadinho. Só operacional tá convidado. Inclusive, você excelente. É, é o pessoal que passou pelo DOS, pelo grupo de sequestras e pelo DOPS antigo. Então nós vamos estar lá pra bater um papo e conversar. Conversar. E, sim. E com relação a esse fato, eu acho que política que tá mandando, sim. Infelizmente, política na polícia civil tem uma supremacia há muito tempo. O doutor... O caso é democrático e direito, não é isso? O doutor Marcos Luciano, que era o sub-chefe da polícia, certo? Sim. Foi exonerado. Eu recebo mensagem falando que foi o cabo Júlio Duval antes. E recebo mensagem falando que foi o Adal Clever. Mas que foi deputado que tirou, foi. E uns delegados ontem, Jário Lélis Oliveira, doutor Oliveira Santiago, Marco Antônio Lobo Guará, né? Doutora Miriam. Se reuniram com o Olavo da cidade administrativa e estão soltando uma nota muito preocupada. Marcio Nabarco também. O Eduardo, o doutor Marcos Luciano é uma pessoa que a gente tem o maior respeito policial operacional. O policial é uma moda antiga. E a gente trouxe um desconforto, sim. Trouxe um mal-estar na polícia. A retirada é dela bruta. A gente percebe que é só questão política. Se o agrador for A ou B, então você paga caro. E a polícia é questão técnica, gente. A medicação tem que ser meritória. E o povo está com medo? Com o povo. O povo da polícia está com medo de ir para a rua trabalhar. Porque o povo, nós outros, estamos com medo. Nós estamos com medo. Duarte, aqui estamos com medo de medo. O policial não tem... A minha geração, principalmente, não tem medo. Não tinha medo de bandido. Mas não está em barro é porque está com medo. Está com medo. Está com medo das consequências. Porque se tombasse um de nós, tombaria desse também do outro lado. Entendeu? Então você pagava a mesma altura. E a sociedade ficava feliz. Aquele menino chama Bernardo, Antônio. Quanto você tem, B? Cinco anos. É filho da Fernanda Rodríguez, que é nosso coordenador, com Antônio Ricardo, aquele jovem simpático. O que vai ser do B, Toninho Pipoco, daqui a dez anos, quando a gente tiver quinze anos, precisa sair uma noite para a balada, ficar na rua de Belo Horizonte. Não vai conseguir. Eduardo, é como o ouvinte falou. É só Deus. Eu acho que é só Deus. Antônio Marcos, o Toninho Pipoco, vice-presidente do Sigipol, foram conosco um abraço.